A chancelar alemã Angela Merkel está em Israel. A primeira reunião foi com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Os líderes falaram sobre a questão nuclear iraniana. Em matéria de segurança, gostaria de discutir os meios de prevenir que o Irã obtenha a capacidade de produzir armas nucleares. Acredito que este é o maior desafio para a segurança no mundo. Certamente vamos falar sobre o Irã e seu programa nuclear. Vamos ter uma discussão muito intensa com os membros do governo israelense. Embora Teheran negue, vários países do Ocidente acreditam que a finalidade do programa nuclear do Irã é produzir armas atômicas. Outro assunto que vai ser discutido é o complexo processo de paz entre israelenses e palestinos. A visita também tem finalidade comercial. A chanceler vai assinar uma série de acordos de cooperação nas áreas de segurança, diplomacia, economia, ciência e cultura. A comitiva de Merkel é formada por 16 ministros.